Guilherme Bergamo, secretário adjunto da Secretaria de Esportes de Nayatuba participa do encontro de escrutores aqui no Casarão Pau Preto Guilherme, qual é o trabalho que você está expondo aqui hoje? Prazer estar falando com todos Aqui é a exposição do livro, da obra que nós escrevemos, fruto da dissertação de mestrado a respeito de uma política pública de esporte e lazer aqui do nosso município especificamente do projeto Esporte Cidadão aqui da Prefeitura da Secretaria de Esportes que engloba crianças de 6 a 14 anos dentro do nosso município A ideia foi caracterizar o projeto as atividades que são desenvolvidas nos núcleos esportivos das aulas que são ministradas Outro contraponto no segundo momento foi falar sobre a parte literária que existe sobre esporte e lazer de projetos como esse no Brasil e fazer um link com os documentos do projeto e a parte final é sobre os relatos sobre aqueles que frequentam o projeto Esporte Cidadão que são os alunos A ideia é dar voz pra aquele que frequenta mais do que um discurso político, às vezes, de nós gestores que o projeto é bom, que tira da rua que vai lutar contra a droga, vai lutar contra a vulgar nobilidade social mas se realmente aquilo que está na Constituição aquilo que está nos documentos na verdade, na prática, acontece pra aquele que frequenta Então nós demos voz, fizemos uma pesquisa qualitativa com os alunos do projeto e nós demos, assim, voz pra eles e detectamos que o maior interesse que eles têm pro projeto é o interesse social, mais do que o interesse esportivo Foi um achado muito interessante O que vem de encontro às políticas públicas que são propostas pelo município que é realmente esse interesse social para as pessoas, os alunos estão ali pra conhecer novas pessoas fazer novas amizades saber trabalhar em equipe e isso vem de encontro às políticas que são propostas Então, cientificamente, foi uma ideia de comprovar que aquilo que nós trabalhamos desse projeto especificamente do Esporte Cidadão vem de encontro às necessidades e anseios amparados pelas leis E como que é o acesso a esse livro? Onde as pessoas podem encontrar, além daqui, desse encontro? Ele está na plataforma, em duas versões e-book e também de forma física pela plataforma Amazon, de forma digital Você clica lá na plataforma da Amazon ou coloca no Google Projeto Esporte Cidadão no município de Indaiatuba, São Paulo o ponto de vista dos frequentadores e ali você consegue ter o acesso para receber o exemplar em sua residência ou adquirir de forma digital E é uma escola Tudo o que seria diferente? Tudo o que seria diferente? Tudo o que seria diferente É para inglês ver, por enquanto Ai, a gente tem o que a primeira vez Não Tá bom, tá bom, tá bom